Frank Bala, o cantor da pisadinha Muito doido, muito louco, apaixonado por você Ai, coitado de mim, já não posso mais viver Outra paixão, já sofri demais Pois só me resta a solidão, pois que eu amava Hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudade, um amor que teve um fim Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudade, um amor que teve um fim Assim paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Contra o conforto e saconeiro Quebra tudo, guitarrista Que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Ai, coitado de mim, já não posso mais viver Outra paixão, já sofri demais E só me resta a solidão Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudades, um amor que teve um fim Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudades, um amor que teve um fim Mas que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Mas que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Apaixonado por você Maluco por você Doidinho por você Apaixonado por você Quer me matar e venena mulherada Cachaça, uísque, cerveja gelada Quer me matar e venena mulherada Cachaça, uísque, cerveja gelada Eu sou madeiro, eu sou doideiro, gosto da pegada Sou o rei da putaria, sou papão da madrugada Sou bonito, sou solteiro, sou estribado Quando saio da zoeira com o vato, mulher do lado Sinto na mesa, não ligo pra despensa Que quer mulher bonita, tem que gastar Eu boto é pra descer, eu boto é pra gerar Um bora simbora, bora, sangue e bala vai tocar Sinto na mesa, não ligo pra despensa Que quer mulher bonita, tem que gastar Eu boto é pra descer, eu boto é pra gerar Um bora simbora, bora, sangue e bala vai tocar Quer me matar e venena a mulherada Cachaça whisky, cerveja gelada Quer me matar e venena a mulherada Cachaça whisky É só chamar o Frank e fala que ele vai menino Eu sou madeiro, sou doideiro, gosto da pegada Sou o rei da putaria, sou papão na madrugada Sou bonito, sou solteiro, sou estripado Quando saio pra zoeira com quatro mulheres do lado Sinto na mesa, não ligo pra despesa Que quer mulher bonita, tem que gastar Eu boto é pra descer, eu boto é pra gerar Bora, se bora, bora, funk, bala, vai tocar Sinto na mesa, não ligo pra despesa Que quer mulher bonita, tem que gastar Eu boto é pra descer, eu boto é pra gerar Bora, se bora, bora, funk, bala, vai tocar Que quer me matar e venena a mulherada Cachaça, uísque, cerveja gelada Eu disse que quer me matar e venena a mulherada Cachaça, uísque, cerveja gelada Eu disse que quer me matar e venena a mulherada Cachaça, uísque, cerveja gelada Eu disse que quer me matar e venena a mulherada Cachaça, uísque, cerveja gelada, bichão É só que chama que nós vai, hein Onde tem mulher bonita, né, Elton? Mas tá na área Ô, pisadinha, velho, pô! E essa que eu fiz em parceria com meu grande amigo Compositor Luiz Carlos Vai! Frank Bala, o cantor da pisadinha Me abraça, me beija, faz comigo o que quiser Te jogo na cama, te faço loucuras, mas é isso que tu gosta Te xingo, delira, chega até sair de si Te faço um carinho, te faço gostoso Só pra te fazer feliz Eu sou um homem que te quer Que te faz feliz, que te faz tão bem Eu sou um homem que te quer Que te faz feliz, que te faz tão bem Eu sou um homem que te quer, que te faz feliz, que te faz tão bem Eu sou um homem que te quer, que te faz feliz, que te faz tão bem Que te ama, que te faz mulher É o Poquines, os adequados Me abraça, me beija, faz comigo o que quiser Te jogo na cama, te faço loucuras, mas é isso que tu gosta Me xinga, delira, chega até sair de si Te faço um carinho, te faço gostoso, só pra te fazer feliz Chega mais! Eu sou um homem que te quer, que te faz feliz, que te faz tão bem Eu sou um homem que te quer, que te faz feliz, que te faz tão bem Eu sou um homem que te quer, que te faz feliz, que te faz tão bem Eu sou um homem que te quer, que te faz feliz, que te faz tão bem Que te ama O que te faço mulher Para Fábio Guida Show Frank Bala, o cantor da pisadinha Puxa o fone, safoneiro Puxa o fone, safoneiro Mas se apaixão é essa que me deixa muito louco, muito doido, muito louco, apaixonado por você Que paixão é essa que me deixa muito louco, muito doido, muito louco, apaixonado por você Ai, coitado de mim, já não posso mais viver Outra paixão, já sofri demais Pois só me resta a solidão Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudade, um amor que teve um fim Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudade, um amor que teve fim Mas que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Curtiu com folha e saconeiro Quebra tudo o guitarrista Que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Ai, coitado de mim, já não posso mais viver Outra paixão, já sofri demais E só me resta solidão Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudades, um amor que teve um fim Pois que eu amava, hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudades, um amor que teve fim Mas que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Mas que paixão é essa, que me deixa muito louco Muito doido, muito louco, apaixonado por você Apaixonado por você Maluco por você Doidinho por você Apaixonado por você Um chufone safoneiro, um vandeirão gostoso Frank Bala, o cantor da pisadinha Eu cheguei aqui, não é brincadeira Eu estou tão triste, eu estou perdido, eu briguei com ela O meu coração já não tem mais certeza Se ela mesmo se continua com essa paixão Vai, 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 vai Vem, 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 vem Me traz outra garrafa cheia, porque estou perdido demais Vai, 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 vai Vem, 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 vem Me traz outra garrafa cheia, porque estou perdido demais Eu estou aberto pra qualquer emoção Se pitar o creme, não pode ser o lance daqueles que fica Pode ser amor, pode ser paixão Mas se não for nada, eu afogo as mágoas no parão de estou Vai, 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 vai Vem, 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 vem Me traz outra garrafa cheia, porque estou perdido demais Vai, 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 vai Vem, 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 vem Me traz outra garrafa cheia, porque estou perdido demais Eita, pisadinha velha boa Puxa o fã e safoneiro Frank Bala, o cantor da pisadinha Puxa o fã e safoneiro Mas a paixão é essa que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Ai, coitado de mim Já não posso mais viver Outra paixão Já sofri demais Pois só me resta a solidão Pois que eu amava Hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudade Um amor que teve fim Pois que eu amava Hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudade Um amor que teve fim Assim, paixão é essa Que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Paixão é essa Que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Com truco, fone e safoneiro Quebra tudo, guitarrista Que paixão é essa Que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Que paixão é essa Que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Ai, coitado de mim Já não posso mais viver Outra paixão Já sofri demais Só me resta a solidão Pois que eu amava Hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudades Um amor que teve fim Pois que eu amava Hoje em dia não está perto de mim Só deixou saudades Um amor que teve fim Mas que paixão é essa Que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Que paixão é essa Que me deixa muito louco Muito doido, muito louco Apaixonado por você Apaixonado por você Maluco por você Doidinho por você Apaixonado por você Oh, pisadinha verbo Oh, meu filho Franca e bala O cantor da pisadinha Franca e bala Oh, pegada boa Nesse corpo morino Safado gostoso Da cor do pecado Me deixou maluco Enfeitiçado Nas garras do amor Eu fui te amando aos poucos Fui acreditando Nas suas promessas E juras de amor Quando na cama A gente se amava Eu fico tentando entender Por que que você Me disse que era Amor pra valer Não passou de ilusão Eu pego meu carro Sem rumo E vou pra balada Misturo cachaça Cerveja gelada Te amar foi em vão Por que você Me fez quebrar a cara Como irmã da Samara Você É bonita e gostosa Mas por trás dessa beleza De uma mulher ordinária Por que Você Me fez quebrar a cara Como irmã da Samara Você É bonita e gostosa Mas por trás dessa beleza De uma mulher ordinária Eu fico tentando entender Por que que você Me disse que era Amor pra valer Não passou de ilusão Eu pego meu carro Sem rumo E vou pra malada Misturo cachaça Cerveja gelada Te amar foi em vão Por que Você Me fez quebrar a cara Como irmã da Samara Você É bonita e gostosa Mas por trás dessa beleza De uma mulher ordinária Tem uma mulher ordinária Tem uma mulher ordinária Por que Você Me fez quebrar a cara Com irmã da Samara Você É bonita e gostosa Mas por trás dessa beleza De uma mulher ordinária Amor É um do Kenis Grande produtor de casinha Um pegada boa Valeu esse clima, negão Amor 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 Amor